Esse é o funk de Favelado, lançando mais uma pegada Alfa Só pra começar a resolver essa situação é Lasca a relação, mas tô pelo mundão, vai Tô de carro novo, mas eu tô sem coração, vai Só me vê fortão, goldinho de brisa Nas madrugas sempre viver na aventura Vou apagar o carro lotado de chuca Tô na rua, gás louca de fuga Sempre acostumado com gás maluco Eu vivo comendo puta, toda vez comendo puta Acho que minha vida é uma loucura Eu vivo comendo puta, toda vez comendo puta Sempre acostumado com gás maluco Eu vivo comendo puta, toda vez comendo puta Acho que minha vida é uma loucura É do ano que vem, magrinho Tô fartão de malote, várias cachorras Tanto holoforte, acho que vou montar um pet shop Dando um talento nas gatas do job Eu tava tentando mudar, mas quem disse que o bonde muda? Todo dia que é sexta, todo dia que é sexta, eu sempre tô comendo puta Sempre acostumado com gás maluco Eu vivo comendo puta, toda vez comendo puta Acho que minha vida é uma loucura Eu vivo comendo puta, toda vez comendo puta Sempre acostumado com gás maluco Eu vivo comendo puta, toda vez comendo puta Acho que minha vida é uma loucura Eu vivo comendo puta, sempre tô comendo puta Sempre acostumado com gás maluco Eu vivo comendo puta, toda vez comendo puta Acho que minha vida é uma loucura Eu vivo comendo puta, sempre tô comendo puta Acompanha a versão, senão você vai ver nós vivendo Com as puta da rua, o menor tal causando tormento Não quero relação, só quero curtir a vida Sacas gostosas do rio dai, balançando e tendo Piraia, mostra a nossa vivência na mídia Putona, essa sabe fuder minha vida Piraia, mostra a nossa vivência na mídia Putona, essa sabe fuder minha vida Essa sabe fuder minha vida Vai vibre de tesão Que coisa louca, essa maluca só me liga Sem perder tempo vou embaçar nessa novinha Bem longe dos males de amor Não quero mais Só quero putas em cima de mim Fala seu preço não vem de mistério, vai Só sobe o cash quando a calcinha cair Ela rebula o som do alfa do Mandela Olha essa sapega com que ela me testa Amo esta rua, que raça na peça Sei que você gosta, na cama te revela Ela rebula o som do alfa do Mandela Olha essa sapega com que ela me testa Amo esta rua, que raça na peça Sei que você gosta, na cama te revela Sempre acostumado com as malucas E aí E aí E aí Obrigado.